Hoje é o primeiro dia do meu ciclo, agora são 7 horas da noite e hoje eu estou usando o Corui normal como sempre, todo mês eu uso ele, é um dos meus coletores favoritos, mas na verdade eu estou fazendo esse vídeo mesmo para falar que hoje eu recebi o Loving, o novo disco menstrual que a Enciclo lançou recentemente já postei lá no Instagram, se você segue o canal, se você segue o Instagram do canal com certeza você já viu foto e os vídeos nos stories, eu higienizei ele, por isso que eu estou mostrando a caixa porque eu quero colocar ele daqui a pouco para ver como eu me sinto com ele, mas eu só devo usá-lo mesmo lá para o meu terceiro dia, que é o meu dia preferido para usar discos menstruais, terceiro, quarto e quinto dia são meus dias preferidos para isso, então por enquanto eu estou ainda com o Corui normal devo ficar usando só ele e usar com certeza o Loving para mostrar para vocês, que vai estar nesse vídeo mais para frente então aguardem, eu ainda não coloquei, mas em breve vou colocar, vou usar, vou falar minhas impressões sobre ele na verdade eu comecei esse vídeo para contar para vocês a situação que eu estou, como vocês podem ver eu estou meio doente minha voz ainda não está 100%, mas então eu moro num prédio e uma das moradoras do prédio resolveu fazer uma obra em casa e algo deu errado na obra, enfim, eles danificaram os canos do gás do prédio e agora o prédio inteiro está sem gás por tempo indeterminado, ou seja, eu estou sem fogão para cozinhar e sem chuveiro, porque meu chuveiro é a gás então eu não tenho água quente, ou eu tomo banho na água congelando, é muito, muito, muito gelada a água aqui eu moro num andar bem alto, não sei se isso tem a ver, mas enfim, a água é muito gelada então o que eu estou fazendo é esquentando água no micro-ondas para tomar banho de balde o que durante o período menstrual é uma inconveniência muito grande todo mundo que menstrua vai saber do que eu estou falando, vai compreender que realmente é super estressante parece que não lava direito, enfim, eu estou tendo que me lavar com água gelada, misturando com quente é uma coisa bem conveniente, um pouco mais difícil de fazer, então significa que eu não posso mais tomar banho sem coletor, antigamente eu até fazia isso, eu tirava o coletor, tomava banho sem ele ultimamente, nos últimos meses, eu estava tirando o coletor no banho e recolocando ele dentro do chuveiro o que também não dá mais para eu fazer, então o que eu estou tendo que fazer é trocar o coletor esvaziar ele no vaso sanitário, depois entrar no chuveiro para jogar o meu baldinho de água no meu corpo o que é maravilhoso por tempo indeterminado, muito provavelmente agora só ano que vem que vai voltar esse gás aqui no prédio, infelizmente foi a informação que a SEG deu para a gente então muito provavelmente no meu próximo ciclo vai ser a mesma coisa então eu estou contando essa história por quê? Porque é mais uma vez o coletor facilitando a minha vida porque nenhum outro produto, nem mesmo absorvente interno que tem aquela cordinha para fora que também atrapalharia nessa situação me ajudaria, então o coletor está sendo uma mão na roda e eu estou agradecendo aos céus por ter os meus coletores aqui então é isso gente, hoje eu não tive nenhum vazamento muito provavelmente os dias com coroia são dias ótimos, sem grandes acontecimentos então é isso, amanhã eu volto para contar como foi o meu segundo dia até amanhã hoje foi o segundo dia do meu ciclo agora são 6h04 e eu estou aqui com o Lovin, que é o disco menstrual que a Enciclo está lançando lançou recentemente, para falar para vocês sobre as minhas primeiras impressões sobre ele eu usei ele hoje porque meu fluxo esse mês não está super intenso como ele geralmente é o que é ótimo então eu resolvi que eu ia já colocar o Lovin hoje porque eu não me aguentei de curiosidade o plano era usar ele só amanhã, mas basicamente ele é um disco menstrual o que ele tem de diferente é esse formato anatômico da borda então basicamente ele tem essa parte aqui mais gordinha e aqui ele dá uma funilada e essa aqui é a parte que fica para trás e essa aqui é a parte que fica para frente ele tem uma setinha aqui que não vai dar para ver no vídeo mas eu mostrei lá no Instagram para quem viu essa parte aqui é a parte que fica para frente virada para a bexiga ele é super fácil de colocar e tirar assim como todo disco menstrual você dobra ele assim coloca empurra essa parte para cima ela fica encaixada atrás do osso pubiano e o disco encaixa e coleta o sangue aqui hoje ou ontem me fizeram uma pergunta muito interessante no Instagram perguntaram se o disco tem como fazer alguma outra dobra como a gente vê no coletor de vácuo a gente faz várias dobras diferentes não que eu saiba porque qualquer outro jeito que você tente dobrar esse disco ele vai ficar maior ainda a menos que você faça isso qualquer outra coisa que você tente fazer com ele de repente assim mas na verdade não tem muita diferença mas é super tranquilo de encaixar eu acho que esse método não dá muito problema não é difícil e eu tive um pouco de dificuldade com o Loving como vocês sabem eu uso o Luma Unique que é o outro disco menstrual reutilizável que a gente tem em nacional que já foi lançado há algum tempo eu uso o Luma Unique tamanho P ele é um disco menorzinho o Loving é um equivalente ao Luma Unique tamanho M no diâmetro vai ter vídeo aqui no canal depois mostrando a comparação entre eles mas basicamente o Loving da Enciclo é um Unique M com esse esse formato diferente na borda e como vocês sabem eu já falei aqui várias vezes o Unique M fica ligeiramente grande para o meu corpo eu consigo usá-lo mas toda vez que eu estou encaixando ele ele bate ele empurra a minha bexiga e eu sinto na hora com o Loving não foi diferente foi exatamente a mesma coisa exatamente a mesma sensação eu encaixo ele essa parte de trás e na hora que eu vou puxar encaixar ele para passar ele por trás do osso para ele encaixar aqui em cima é como se eu tivesse que fazer isso aqui com ele e aí na hora que eu faço que eu subo ele ele aperta a minha bexiga e eu sinto vontade de urinar então é exatamente a mesma coisa pelo tamanho eu já imaginei que fosse acontecer isso a primeira vez que eu coloquei eu não consegui colocar direito eu tenho de modo geral mais dificuldade de encaixar disco do que o coletor de vácuo os coletores de vácuo eu coloco em poucos segundos o disco eu também coloco em poucos segundos mas demora mais tempo no caso do Love em hoje eu a primeira vez que eu coloquei eu não consegui encaixar eu tive que tirar ele bateu no meu colo e não na hora que eu empurrei eu senti ele empurrando falei tá errado eu não consegui fazer isso então eu tirei e aí eu coloquei de novo e aí na segunda tentativa eu coloquei e aconteceu a mesma coisa e na hora que eu soltei ele meu corpo expeliu o disco e aí na terceira tentativa eu consegui colocar basicamente eu tive que inclinar ele mais pra trás porque tava batendo no colo e aí você tem que fazer isso aqui em vez de de botar ele assim você retroinclina pra ele poder encaixar fiz isso consegui encaixar mas alguma coisa deu errado eu cheguei a sair do banheiro com ele andar um pouco e aí uns dois minutos depois eu comecei a sentir o Love eu falei bom se eu tô sentindo é porque ele não tá encaixado direito isso daqui você não sente não deve sentir então se você tá sentindo ele tá mal encaixado quando eu voltei pro banheiro ele tava quase pra fora tava tipo assim essa parte aqui tava pra fora então ele tinha desencaixado lá de cima e descido os discos menstruais eles deslizam com muita facilidade esse daqui não é diferente o que torna eles muito fáceis de colocar e de tirar você não sente nada é super é super cômodo então na hora que eu sentei muito cuidado porque ele já tava meio pra fora ele foi vindo sozinho e se eu não agarro ele podia ter caído no vaso sanitário depois de eu ter quase expelido ele no vaso sanitário eu pensei eu preciso encaixar ele mais fundo mais pra cima ficou no meio do osso e caiu então vamos lá nessa tentativa eu consegui encaixar direito o que eu fiz eu inclinei reto inclinei ele botei aqui e eu empurrei com esse dedo com esse dedo que é o maior mais longo o máximo pra cima que eu consegui eu fui empurrando 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 até o meu dedo não aguentar mais e assim ele ficou encaixado eu senti de novo o incômodo na bexiga todas as vezes que eu coloco disco desse tamanho eu sinto mas depois que ele encaixa e eu tiro meu dedo eu não sinto mais incômodo nenhum e aí dessa vez funcionou e eu fiquei várias horas a tarde essa tarde toda com ele e não tive vazamento no entanto depois dessas algumas horas de uso eu imagino que umas 4, 5 horas de uso ele por algum motivo soltou e saiu do lugar eu estou doente como vocês sabem estou tossindo muito talvez isso tenha contribuído para de repente ele ter deslocado mais fácil do lugar mas eu nessas horas que eu usei ele eu tossi também e ele ficou firme no lugar inclusive espirrei um pouco eu estou mais tossindo do que espirrando e ele permaneceu no lugar então eu não sei o que houve mas depois de eu usar ele algumas horas ele desencaixou e começou a vazar e aí eu tirei tirei ele coloquei de novo o Coruí normal que é o que eu estou usando agora para poder vir falar um pouco sobre o Love de forma geral foi uma experiência boa positiva para a primeira vez considerando que eu tenho já de modo geral essa dificuldade com discos menstruais eu achei que foi muito bom ele funcionou ele tem um silicone de qualidade muito muito boa excelente silicone essa parte aqui dele fica amassadinha mesmo lá dentro no caso do Love do Enciclo essa parte aqui é mais grossinha do que dos Unique da Luma portanto eu tive um pouco de dificuldade na hora de colocar ele a primeira vez porque essa parte aqui ficava para fora então eu tive que meio que embrulhar o coletor todo assim porque eu tentei botar assim e isso aqui ficou atrapalhando então eu dei uma embrulhada e aí funcionou mas de forma geral foi muito boa durante as horas que ele funcionou foi bem sem preocupação nenhuma e sempre tem aquela fase de adaptação eu gostei bastante do produto por enquanto eu achei que para uma primeira vez ele funcionou muito bem até porque ele aguentou uma quantidade de fluxo legal que eu sou com fluxo mais leve hoje do que eu costumo ter mas vocês sabem que eu tenho fluxo mega intenso e eu até evito de usar discos antes do meu terceiro dia e eu consegui usar ele hoje que é o segundo dia acho que de forma até bem eficiente então é isso essas são minhas primeiras considerações sobre o Love e claro que eu vou usá-lo mais vezes e vou fazer outros vídeos específicos falando sobre ele e é isso gente até amanhã hoje foi o quinto dia hoje foi o quinto dia do meu ciclo agora são nove e meia da noite para falar a verdade eu acho que hoje é o quinto dia do meu ciclo eu estou um pouco perdida no tempo esses últimos dias foram bem corridos eu não consegui gravar eu fiquei mais doente ainda também estou tossindo muito então desde a última vez que eu gravei eu fiquei usando o Love e o Corui normal intercalados um dia eu usei o Corui o outro dia eu usei o Love ou algo assim eu usei dois absorventes como backup para o Love esse mês esse aqui é um Corui tamanho super conforto seco e esse é um Danamá noturno que vocês já conhecem está sempre aparecendo por aqui o Corui vocês já sabem aquela coisa ele é perfeito para mim sem nenhum vazamento tudo tranquilo sobre o Love tem uma coisa que eu notei nesses últimos dias e eu acho que vale a pena mencionar que vocês sabem como eu acabei de falar nesse mesmo vídeo que eu tenho um pouco de dificuldade para encaixar discos menstruais não só esse como todos os outros que eu já usei e eu notei uma coisa que eu nunca tinha notado antes e eu acho que de repente vai poder me ajudar e de repente pode ajudar outras pessoas também eu conseguir encaixar melhor o disco eu encaixo ele assim e aí na hora de eu encaixar essa parte da frente atrás do osso pubiano eu notei uma das vezes palpando o coletor que eu não sei se eu vou conseguir explicar se vai fazer sentido mas vejam só vejam bem eu empurro uma parte às vezes acontece eu acho que acontece eu empurro uma parte dele para cima e a outra parte vem para baixo como se eu empurrasse esse lado da borda e ele começasse a ficar assim eu sei que ele fica inclinado dentro do canal mas ele começa a inclinar nesse sentido e aí você por exemplo encaixa essa parte aqui atrás do osso e aí essa parte fica para fora e começa a vazar o sangue daqui eu notei uma dessas vezes que eu estava encaixando o coletor na verdade foi o contrário eu empurrei aqui e eu achei e depois eu botei a mão aqui e eu senti essa parte um buraquinho entre o osso e essa outra parte da borda então eu acho que eu estava encaixando ele meio torto não estava encaixando por completo toda essa parte aqui e eu vou claro observar isso mais vezes mas é uma coisa que se tiver essa parte essa esse lado posicionado errado com certeza vai vazar pelo pelo lado que tiver mais baixo né porque não vai estar encaixado vai estar só uma parte do coletor encaixado e outra não um pouco surreal eu sei mas eu acho que é uma coisa que vale a pena eu investigar porque eu notei em um vazamento que eu tive que eu passei a mão aqui e essa parte não estava não parecia estar retinha então é isso eu tenho que aperfeiçoar meu encaixe com os discos menstruais e de repente isso daí que eu notei vai me ajudar no futuro de repente pode ajudar alguém que esteja vendo esse vídeo então é isso não aconteceu nada de interessante eu tive um fim de semana muito corrido e realmente os coletores não me deixaram na mão eu tive sim um pequeno vazamento com o Love mas eu desconfio que foi porque por causa desse defeito na hora que eu fui encaixar o coletor ele não ficou bem encaixado e de novo teve um momento que ele ficou várias horas sem sem me dar problema sem me dar nenhum vazamento então um coletor muito bom um disco muito bom como eu disse essa parte daqui é mais grossinha do que os Luma e o Nick portanto eu tive que me adaptar a colocar mais pra cima assim pra poder encaixar direitinho pra essa parte não ficar atrapalhando e foi basicamente a única diferença que eu senti do Love pro Luma e o Nick eu sei que muita gente vai ficar curiosa da diferença entre eles por enquanto essa foi a única diferença essa parte aqui do Love ser mais grossinha e eu ter que amassar ela um pouco mais na hora de botar de resto são bem similares funcionam da mesma forma e essa dificuldade que eu tenho de encaixar não é só com esse disco específico são com todos os Luma e o Nick eu também tenho um pouco de dificuldade de encaixar mas quando eu consigo encaixar realmente eles funcionam muito bem o Love funcionou da mesma forma eu quando eu consegui encaixar ele corretamente ficava horas sem dar nenhum vazamento como eu disse esse mês de modo geral eu tive fluxo bem mais leve do que geralmente eu tenho então vamos ver aí nos próximos ciclos eu vou testar muito muitas e muitas mais vezes o Love tive uma muito boa uma ótima impressão primeira impressão do Love e estou curiosa para testar ele mais vezes e vai ter vídeo falando só sobre o Love só sobre uma experiência com ele aqui no canal não se preocupem e é isso gente até mês que vem eu vou testar ele